Ah não, Dioguinho, você tá comparando com Bleach e Fairy Tail, você quer o que? Meu Deus, ué, mas foram uns grandões que terminaram. Ah, você tá comparando com Bleach e Fairy Tail. Quando puder, quando puder, já tá valendo. Cala a boca, cala a boca, você. Cala a boca. Faz o animal, você consegue mostrar o dominante. Carro, pavão, você. Acho que ganhar um passarinho. Isso que é que você tinha que entrar no vídeo. Cala a boca, Dioguinho, cala a boca você também, Dioguinho. Cala a boca, vocês. Tô bravo, tô bravo. O quê? Me segura, me segura, vocês. Eu vou embora. Mostrou a minha dominância. Eu vou começar o episódio. Aqui é minha casa, mas eu vou embora. Cala a boca, eu vou começar o episódio. Eu vou mostrar a minha dominância, pavão. Cala a boca, eu vou começar o episódio agora. Vocês viram a nossa briga aqui? Eu acho que eu coloquei no episódio aí, vem aí. Ô, Daniel, não cala a boca esse menino. Esse menino não... Não para quieto, não para quieto. Não para quieto, não para quieto. Não para quieto, esse menino. Não, o Dioguinho... Ah, não, você vai colocar, né? Mas caso você não coloque... Caso você não coloque... O Dioguinho foi aplicar a boca. Eu não vou chorar. Ó, o Daniel aqui. Eu não vou chorar. Se eu perder. Aí o Dioguinho chegou e fez tipo assim... Sabe quando o animal quer mostrar domínio? Ele vai fazer o sino, Dioguinho. É você que está assim, ó. O Daniel é tipo um pássaro. Tipo um cotonete, assim. Olha aí, olha aí. Ai, meu Deus. Calma, Dioguinho. Calma, Dioguinho. Segura a bunda aí. Segura a bunda aí, Dioguinho. E o pé com a cara do Dioguinho. Foi uma cara meio que de medo. Gente, é que eu estou com muito sonho. Quando eu estou com sonho, eu faço umas coisas muito idiotas. Ai, meu Deus. Agora, vamos começar o jogo aqui. O cotonete está destruindo. Olha o que eu faço com o tecladinho do Daniel. É a mesma coisa que eu faço com a bunda de Dioguinho. Eu não estou passando bem, é sério. Está passando bem, pula na janela aí. Clique. Meu Deus. Pupup. Vou falar de alguma coisa da hora? O que? Não sei. Fala aí. Naruto? Naruto não. O Dioguinho estava falando que os mangás que acabaram recentemente e Naruto teve o melhor final. É, e ele estava comparando com o Fairy Tail e o Bleach também, né? Olha o legal que ele compara. Fairy Tail e Bleach. Vou falar o outro que terminou aí. Eu não sei o outro que terminou. Você não é o outro que terminou recentemente? Eu não vejo muito manga. Tem poucos que eu conheço. O Daniel conhece bastante. Eu não conheço tanto. Qual que acabou recentemente que você conhece aí? Eu não sei. Naruto? Eu não sei. Dos grandes. Acabou no Sekoi, mas no Sekoi não tem nada a ver. Eu nunca vi. Sim, eu estou juntando o mangá. Ah, tá que covarde. Eu fiquei mó... Eu nunca ouvi falar desse mangá. É, eu nem gostei. Eu estou gostando. Eu estou... Está no oitavo volume. Já acabou. Já acabou. Não é interessado em assistir. Eu falei o final, nem sei se você lembra. Falou. Eu acho que foi o meu de falar. Ah, mas eu não ligo. É, spoiler 1, né? O mangá que eu estou juntando é que eu te versou. Mas é ok. Tem pessoas que vivem de spoilers. Eu vi que tem tipo uma página do Facebook. Que tipo... Elvis, ele dá o spoiler de todos os filmes que acabou de lançar. E as pessoas ficam compartilhando esses posts. Para todo mundo ler. As pessoas ficam com maior raiva. A gente já viu isso em algum lugar que pode gerar processos. Sério? Spoiler? Sim. Sério? Não sei se é verdade ou se é só... Isso é mentira. Onde é isso? Você está na internet e você pode comentar sobre o filme que você viu. O que você quer ver. E aí você vai gerar spoiler com a pessoa. Nada a ver isso. Se a pessoa se sentir feia que ela te processa por danos morais. Ah, você sabe por quê? Ah, vai dar o bumbum dele. Eita. Agora quem está revoltado é o Joguinho agora. Menos um inscrito. Joguinho está revoltado agora. Menos um visualização. Fuginho, fuginho. O inscrito aumenta. O inscrito aumenta. Tá certo. Mas eu não preciso antes de continuar com ele. É, rapaz. Gente, o que está acontecendo? O que aconteceu? Coloca aí nos comentários. É, coloca aí nos comentários. Qual é o seu nome? Onde você mora? Passa o número do cartão aí também. Não, é sério, pessoal. Uma coisinha. Qual é o seu número do cartão? Os três dígitos de segurança. E a data de vencimento. É, isso aí. Só apareceu uns mil reais na sua conta. Não foi nada, não. Foi sua mãe que gastou isso aí. Eu estou falando sério, pessoal. Não querem ver o vídeo? Não vejo. Mas deixa lá rodando no mundo. E com o senhor da cor. Tomando banho. Achei, canta para você. Eu falei. Achei, canta para você no chuveiro. Canta. O que você cantaria? Canta comigo. A pipa do vovô não sobe mais. A pipa do vovô. A maior ótima música para cantar no chuveiro. Se você é um vovô, né? É, depende do que você faz no chuveiro também. Vamos mudar de assunto. É bom. Que música vocês cantariam no chuveiro aí? Cantaria as minhas músicas da hora. É, japonês? É, japonês. Canta uma música em japonês aí. Não vou cantar. Ah, aposto que você não sabe japonês coisa nenhuma. Posso que você não sabe coisa nenhuma, menina. Calma, fulagem. Não vou ensinar. Vou cantar. Uaku, uaku no, hanehiroge, eu não sei o resto da música. Eu nem vi o episódio dessa semana. Eu não vi nenhum episódio dessa semana. Nossa, vocês deviam ter visto. Eu tô vendo ali. Eu tô vendo ali o episódio. A gente ficou... Você quer assistir depois? Talvez. Ou você quer assistir Madó? Padoca. Ah, não, não. Padoca? Eu não deixaria assistir o Dragon Ball. Ah, eu posso assistir Dragon Ball. Aí me economiza. Porque esses dias tá uma porcaria do player tocar. Uma porcaria Dragon Ball. É, tá uma porcaria o site lá tocar os vídeos online. Tá nada. Eu tô sofrendo pra assistir. Aí eu tenho que ficar baixando. Acaba com a minha internet isso aí. Então vamos assistir aqui mesmo. Vou aproveitar a internet. A gente vai ajudar o Doug maconhinho. É, para de você pôr em comigo. Hora da maconha. Hora da maconha. É 4 e 20? É 4 e 10 quase. É 4 e 20. Nossa, se fosse 4 e 20 ia ser muito magia. Muito bucharia isso. Ai, meus peros dois. Fumado. Eita, Diogo. Não faz essas coisas não, Dioginho. Não faz essas coisas. Não, você tem que virar médico, viu? Não faz essas coisas que sai tudo coisa de noiado. Os médicos são mais... Os médicos são mais... Eu acho engraçado quando a gente... Quando eu ia para o Mackenzie, Aí tem um hospital perto do Mackenzie, né? Eu ia andando lá assim, Sempre tem os médicos fumando lá fora. Eu fico, mano, isso é muito contraditório. Parabéns, você acabou de falar onde a gente estudou. A gente já falou milhões de vezes. A gente já falou, tipo, 300 vezes. É. Falou milhões de vezes onde a gente estudou. E aí, tipo, eu acho... Eu fiquei, mano, qual é o seu problema? Você é médico e você fuma? O Mackenzie vai processar. Você sabe mais do que qualquer pessoa o que que isso faz. O pessoal melal fala... Ai, vou colocar meu filho no Mackenzie, que é bom. Aí ele vem aqui três Mackenziez de bosta fazendo vídeo e fala... Não, Mackenzie deve estar... Fica aí, não sei lá o que. O Mackenzie vai meter processos na gente. É, nada. O Mackenzie ama a gente. Patrocina a gente, Mackenzie. A gente faz as propagandas aqui pra topo. Patrocina o meu doutorado aí. Patrocina o meu Starbucks aí. Tem o Starbucks lá dentro. O Starbucks lá era... Era uma belezinha. Tem o Bob lá dentro. Dá uma saudade de tomar Starbucks. Tá triste, menina. Vamos assistir Pantera Negra e a gente vai lá pro Starbucks. Vamos, menina. O melhor filme da mãe. Por que que aqui tá... Tem umas pessoinhas com fantasia de gatinho aqui. Gatinho. O Puyoaki quando... Por que essa fantasia de gatinho... Por que essa fantasia de gatinho... Ei, cara. Nossa, o líder realmente vai despertar essa coisa. O quê? Acho que sim. Mas eu ouvi que precisava de um meteorito. Parece plot. Oh, entendi. É por isso que o resto da tripulação foi pra... Foi pra falar, amor. Por que eles vão fazer isso? É isso aí. E até que eles voltem. Não estamos deixando ninguém passar. Hum, me cheira plot isso, hein. Tá cheiro. Com cheiro de plot isso. Olha essa caverninha muito louca. Que é a passagem. Passagem. Olha que Pokémon tem aqui. Oh, que tá frio. Olha o Meditite. É o Pokémon da terceira direção. E você acha ele aí também? Olha a boca dele de boneca inflável. Meu Deus. Ele tem uma boca de boneca inflável. Menos dois. Vai falar que ele não tem. E essa cara sem expressão dele. É muito boneca inflável. Menos mais dois. Ah, mas fala. Ele ainda tem essa expressão. Você vai continuar. Ele não tem expressão no rosto. Ele só falta ficar com os bracinhos abertos. Eu com as pernas abertas. Com o buraquinho no meio. É um Pokémon pensador. Medita sem parar durante muitas horas ao dia. Sua prática de yoga é rigorosa. Como resultado, chega a canalizar sua energia espiritual. Tanto que pode voar. Por que não aprende a fly, então, hein? Por que você capturou esse Pokémon bosta? Vou botar de boneca inflável. Eu não vou colocar no meu time, tá? Ele não é bom o suficiente. Boneca. Boneca session. Boneca. Boneca. Boneca sexo. Boneca sexo. Muito bom. Uma coisa que a gente não falou até agora é que, tipo, a terceira geração... Eita, nóis, meu Deus. Coisa bonita isso, viu? Olha o Pokémon bonito esse. Isso aí, é. É, ele tem uma boquinha de boneca inflável também, mas tudo bem. Mas, tipo, uma coisa que a gente não falou é essa... Cuidado com onde você vai colocar as suas coisas. É, a mordidinha que ele me deu. Eu fui botar a coisa e ele me mordeu. Olha só. Deixa eu terminar de falar o que eu queria falar. Essa geração, ela trouxe várias coisas que, tipo, a gente vê até hoje nos jogos de Pokémon. Tipo, Pokémon. Por exemplo, habilidade dos Pokémons. Essas, esses iconezinhos dos Pokémons, essas pratizinhas no menu também, ó. Esses iconezinhos dos Pokémons também, tipo... É até hoje isso que tem. Foi a terceira geração que colocou. Que eu acho bem legal isso. Esses bonequinhos, assim. Achava mó da linha, isso. Ah, na primeira tinha, só que era tinha. Ah, mas eram uns bichos mó feinhos, assim. E eles repetiam pra alguns, né? Aham. Aí, essa é a primeira geração que tem um exclusivo pra cada um, assim. É, tem isso também. A coisa das berries também. Existia já na segunda geração, mas eram umas berries meio, sei lá, meio X, assim. Por isso que eles não querem ficar colocando Pokémon 9. Mas você tem que fazer isso pra cada Pokémon antigo e pra cada Pokémon 9. E fazer modelo 3D ainda dos bichos, hein. Fazer as animações, assim, ó. Fazer o 3D. Lógico. Mas também deve ter dado o trabalho dos infernos a fazer na modelo 3D de cada um. Eles ainda tem animação. É, ainda tem as formas diferentes de cada um. Opa, host berry. Que cura queimadurinhas. Esse aqui é... Queimaduras na bunda. Por que você tem queimadura na bunda, Dioghi? Vou falar que cura se comaduras na bunda de Daniel. Você tem queimadura na bunda. Daniel! Sim. Por que? Esfregou muito? Host berry. Não posso falar. É verdade. Isso é um canal de família. Não pode falar, não. Meu amor de família. Meu Deus. Eu peguei Pokémon lá na passagem. Foi uma boneca inflável? Um dia desses eu tava tentando identificar o que que esse cara era assim. Qual que é adorável? Por favor, que é uma batalha romântica. Não é de família, também não. Sei lá, é um canal muito X ou assim, nada assim que... E os Pokémon de vez em quando? É o Jô. Oh, Bagun. Eu queria o Bagun. Por que vocês não me colocam? Blum, blum. Jatareia. Jatareia! É, soco de fogo. Mordidinha do Bagun. Com pessoas muito X, com pessoas muito X. Tudo muito X. Oh, Jatareia. Quem você... Ah, é verdade. Você falou aqui já. Quem fez no carnaval. Deixa eu falar. É que eu não tava prestando muita atenção. Oh, Lotad. Outro Pokémon da terceira geração aqui. Tá com a cara tapada. Eu gosto do Lotad. Lotad é legalzinho. As evolução dele. Ah, no carnaval eu fiz o que a maioria faz, né, moleque? A última evolução do Lotad é o Pokémon carnaval. Fica dançando. Por que você acha que o Daniel tá com a sandura na bunda? É verdade. Daqui alguns... Em novembro vocês vão ver o filho do Daniel aí. O Daniel já tá grávido já. Já fez o testinho lá. É. Fazer xixi no negocinho. O Dioguinho é muito gay. Olha só. Ataque crítico aí. Falando nisso, lançaram todos os Pokémons na terceira geração do Pokémon GO. Agora tem o Bagun também. E eu capturei o Bell Doom também no Pokémon GO. Olha só que legal. Sim, todo senhor é um mestre. Eu sou quase um mestre Pokémon. Só perco do Ash. O Ash que é o mestre Pokémon. Ele até perde de um Snive do Pikachu. Com o Pikachu. Com o Pikachu. Escolha aí o assunto que dá lá pra eu falar. Fala aí, Daniel. Fala aí, Dioguinho. É, vai. Arranja o assunto aí enquanto eu fico batalhando com as bichas aqui. Você aqui escolhe o assunto. Escolha aí. Escolha aí. Blalalalalala. Blalalala. Sem política. É, política não. A política é muito chata. É, política é muito chata. É, porque... Falhou a voz aí? É que assim, ó. Eu tô vendo o... Eu tava lá trabalhando, né? Então eu não consegui ver alguns animes que atrasou. E agora eu tô terminando. E aí eu tô começando a minha lista dos animes de agora. Que tá sendo lançado pra eu ver. Olha lá coisa que eu não mostrei aqui. Porque eu tenho tanto Ash. Porque os Ash tão sumindo. Sei lá. Não sei se tão muito Ash. É o quê? Eu gosto de Ash. Tô sumindo. Que bagá? Não é. O outro é... É essa... Ficar na safadeza aí. Tenta disfarçar essas coisas. Porque os animes já estão sumindo. Tipo lançar um ou dois. Que que é isso? É, fraco. Que que é isso? Os animes que o joguinho curte. Ah, os animes mais. Eu não gosto desses animes, não. Safadinho. Mas é tudo coisa de joguinho isso aí. Pô, eu não sabia que essas coisas que existem. Vocês que tão mencionando essas coisas aí. Eu tô tentando fazer a lista aí. Olha o inicial da terceira geração aí. Eu ia pegar ele se a gente tivesse começado normal. Porque eu nunca comecei com ele. Então eu ia ter pegado o treco. Eu tô vendo aí uns animes pra tentar ver essa temporada. Tem algum que vocês mentem. Tem. One Piece. Não. Começou essa temporada. O que eu tô vendo essa temporada é... Aquele lá que vocês adoraram. Não. Ah, isso aí é... Eu fico pensando na vida depois de assistir isso aí. Eu fico... Por que? Por que vida? E algum outro? Eu tô vendo... Deixa eu olhar ali. Tô vendo o anime da Takagi-san. Será que é tipo... Sei lá, se vocês iam gostar. Tô omitinho. Tem meio romancezinho bonitinho. Ah, não gosto. Eu não quero saber de coisa bonitinha, não. Mas é muito bonitinho. Eu tive que assistir. Ah, não gosto de coisa bonitinha, não. Coisa bonitinha é minha bunda. Se vocês iam, eu ia... Ah, um dos animes que bastante gente tá assistindo é o... É o Darling in the Fran. Esse eu vou assistir. Esse tá na minha lista. E que manga... Que manga vocês assistem? Assistei não. Que manga vocês leem? Mano, eu só tô lendo um Boruto. Tô lendo... É... Aquele lá dos Homens Gigantes. Como chama mesmo? Esqueci o nome. Shineki no Kyoji. Aquele lá que tem um pessoal que fica matando os outros. Ah, One Piece. Tem uns caras gigantes no One Piece. Não, é de aqui mesmo. E o outro que eu tô... O outro que eu tô acompanhando, qual é? Ah, o Kogó. Móxico Ziki. Chocogiki no Soma. Eu assisto os maiores, né? Tipo, One Piece... Só esses. Boruto, assisto. Eu vejo... É... Eu vejo também Hunter x Hunter. Ah, e tô lendo Pokémon. Não acaba nunca esse negócio. Tô lendo Pokémon. Ah, Pokémon eu nunca vi manga, não. O que mais que eu vejo? Eu vejo Nanatsu no Taizai... Que a amiga do Daniel odeia. É... O que mais que eu vejo? Ah, eu dou uma olhada. Shineki no Kyojin eu vejo também. Mas eu gosto de ver mais um anime que eu vou começar a ver de novo. É legal. O anime tá numa parte legal agora. Eu vou ver. Mas eu dou uma olhada. Sei que sai. Agora sim, Blizz Cachor. Agora sim, você tá tirando vida considerável. O que mais que eu vejo? Eu confundi, mas fala que Nanatsu no Taizai tá acabando, né? Tá, tá acabando. É. Quer dizer, parece que tá acabando. Dá a entender que tá acabando. Empurra ele! O que mais que eu vejo? É, o Alpiz eu já falei. Eu vi a Bleach quando o ataque acabou. Eu vi a Fairy Tail até que acabou. É, eu vejo... Olha esse carinha aqui. O que é isso? O que eu estou fazendo? Estou querendo fazer o próprio quarto aqui. Eu leio. Como sou bonzinho, vou te dar um TM. Use para fazer o seu próprio quarto. TM43! E fora isso, deve estar perto de lançar, né? O próximo. Ah, eu vejo Boku no Pika Academia. Eu não leio porque eu quero seguir seu anime. Isso é uma coisa nova que eu vou mostrar agora. Vou mostrar uma coisa muito louca agora. Aí depois talvez eu comecei a ver. Porque eu acho que depois talvez desse novo temporada pode ser que nem olha essa aí. É esse? É esse. Ele tem 70 de poder. Potpotpotpotpotpotpotpotpotpotpotpotpotpotpotpot. Quem que eu dou? Acho que eu vou dar para a Senhora Rocha. Ela não tem nenhum ataque físico até agora. Ela só fica contando com o ataque especial, né? Eu nem tenho algum que eu apareço de Boku no grupo. Porque eu já sei que o Dodoroki e o Kachin são os mais fortes ainda. Tudo mais. A da sala deles deve ser assim. Iiii, Dioguinho. Do Fidro. Vai ter alguém mais forte. Então vocês estão vendo essa árvore meio diferente de todas? Você pode usar dano secreto nele. E o que ele faz? Ele sai uma vinho. É isso. Uma videira grossa caiu. Ai meu Deus. O que eu vou fazer com isso, hein? Eu vou entrar nele. Ah, mano. Já acabou o episódio aí, tio. Calma, jovem. Eu só vou mostrar isso. Cala a boca. Cala a boca agora. Cala a boca agora. Vou fazer uma base secreta agora. Aqui, ó. Eu vou enfeitar a minha base secreta. Vou decorar. Não tem porcaria nenhuma. Você tem uma boneca. Ai, que boneca é essa, hein? Ai, boneca do trigo. Nem posso colocar ainda. Então é isso. A gente vai fazer uma base secreta. Você pode decorar. Mas mais pra frente a gente decora esse lugar. Decora nada. De um jeito muito bonito que vocês vão ver. Tá bom? Falou, pessoal. Então, peraí. Calma, calma. Eu sei que tava em cena. Deixa eu sair da... Então, gente. Deixa eu fazer de refém e a gente acaba o episódio. Tá bom? Fala aí, fala. Fala que vai acabar o episódio. Vai acabar o episódio, pessoal. Fala logo. Falou. Fala logo. Adeus. Até. Fala logo. Sua irmã vai morrer. Sim. Sua irmã vai morrer. Até mais. Tchau, tchau. Menos dois inscritos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto